Há outro tempo que é de sol A neblina E a chuva é mais, mais que gotas De ovalho Pisado foi o meu jasmim Colhido entre as rosas E lá do céu sorri pra mim Estrela luminosa Pisado foi o meu jardim E os lírios lá do campo choram por você Os lírios lá do campo choram por você Na sala escura Vejo a sombra da saudade Que te aperta dentro do coração A sala escura Vejo a sombra da saudade Temos por certa salvação Pisado foi o meu jasmim Corrido entre as rosas E lá do céu sorri pra mim Estrela luminosa E lá do céu sorri pra mim E os lírios lá do campo choram por você E os lírios lá do campo choram por você A chuva forte me parece um bom sinal De que amanhã vai ser um dia normal E a tarde todos vamos trabalhar E a noite vamos todos descansar Parece que há um novo dia E vai nascer Aqui Parece que há um novo dia E vai nascer Aqui E os lírios lá do campo choram por você E os lírios lá do campo choram por você E os lírios lá do campo choram por você E os lírios lá do campo choram por você E os lírios lá do campo choram por você E os lírios lá do campo choram por você E os lírios lá do campo choram por você E os lírios lá do campo choram por você E os lírios lá do campo choram por você E os lírios lá do campo choram por você E os lírios lá do campo choram por você E os lírios lá do campo choram por você E os lírios lá do campo choram por você E os lírios lá do campo choram por você E os lírios lá do campo choram por você E os lírios lá do campo choram por você Amém.